Boa tarde, terça-feira, 6 de dezembro de 2022 está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques desta edição. Prazo para adesão ao Refim Extra 2022 termina sábado. Prefeitura divulga a lista de propostas aprovadas para o PMIC. Procon faz alerta sobre cuidados ao contratar serviços para as férias. E ainda, concurso público da Futel tem novas datas de inscrição. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O contribuinte com dívidas tributárias junto à Prefeitura de Uberlândia ou dívidas habitacionais provenientes de programas municipais deve ficar atento. Esta é a última semana para aderir ao Refim Extra 2022. Acessando o portal de negociação da Prefeitura até sábado, dia 10, é possível renegociar os débitos com desconto sobre multas e juros, além de ter o parcelamento facilitado. A Prefeitura de Uberlândia divulgou na edição do Diário Oficial de ontem, segunda-feira, o resultado da seleção dos projetos culturais a serem executados em 2023 por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PMIC. Foram aprovados 77 projetos, dos quais 66 serão beneficiados por meio do Fundo Municipal de Cultura e 11 por incentivo fiscal. Ao todo, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebeu 314 propostas nas áreas de artes visuais, histórias em quadrinhos, audiovisual, fotografia, cultura digital, circo, dança, literatura, música, teatro, ópera, entre outros. A lista está disponível para consulta no portal da Prefeitura. As férias estão chegando e muitos consumidores já começaram os preparativos. Por isso, o PROCON de Uberlândia organizou algumas dicas essenciais para garantir que o passeio seja bem-sucedido. Uma das dicas é checar com antecedência a hospedagem oferecida por meio das agências de viagem. O PROCON recomenda que antes de fechar qualquer pacote, é importante usar os recursos que a internet oferece a seu favor. Hoje, existem várias ferramentas na internet que mostram avaliações de outros clientes que já estiveram no local e que podem ser um bom indicador sobre a qualidade do estabelecimento. Além disso, deve-se confirmar a idoneidade da própria agência a ser contratada junto aos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. É imprescindível exigir por escrito todo o detalhamento do serviço a ser prestado e guardar anúncios e folders, bem como uma cópia do contrato e eventuais e-mails trocados. Outras dicas estão disponíveis no portal da Prefeitura. Atenção! As datas de inscrições para o concurso da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer Futel foram alteradas. O novo período vai de 12 de dezembro a 12 de janeiro pelo site www.gestaodeconcursos.com.br www.gestaodeconcursos.com.br Por meio do link correspondente às inscrições do concurso público da Futel, o edital é o número 2 barra 2022. São 209 vagas para cargos de níveis fundamental, incompleto, e completo, médio, médio técnico e superior. As provas objetivas e de redação serão no dia 12 de março de 2023. Vamos a mais destaques. A Arena Sabiazinho excedia a partir de hoje até o próximo sábado o Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino Sub-1. A entrada é gratuita e irão competir 10 equipes. A equipe da Futel, Prefeitura de Uberlândia, joga contra Varginha às 11 horas e contra o Prá-Clube às 5 da tarde. Prestigie! No último mês de 2022, as ações do PROCON Uberlândia estarão focadas no período natalino, onde há uma intensa movimentação do comércio. A unidade itinerante atende os consumidores na Praça Tubal-Vilela, como ocorre semanalmente. Dando sequência à programação especial de dezembro, o veículo passa pelo Uberlândia Shopping e Center Shopping, além de duas ações sociais nos bairros Tibere e Alvorada. Na semana que antecede o Natal, de 19 a 23 de dezembro, a van vai estacionar novamente na Praça Tubal-Vilela. O Busão Social realiza atendimento nesta semana na região central da cidade. O veículo itinerante da Prefeitura atende até a próxima sexta-feira na Praça Tubal-Vilela, das 8h30 da manhã à 1h da tarde. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Auxílio Brasil e orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso, interesse estadual e isenções para o registro geral, que é o RG. Também tem, você pode pedir por meio desse serviço a isenção da tarifa de esgoto e a água do Departamento Municipal de Água e Esgoto. O ônibus biblioteca percorrerá cinco bairros de Uberlândia nesta semana. Até o final da semana já devem dar cinco bairros, foram dois já desde o começo da semana. Quarta-feira agora, o ônibus biblioteca estará no bairro Aclimação. O atendimento vai das 9h da manhã às 11h30, na Rua Geraldo Rodrigues Queiroz, em frente à Escola Estadual Presidente Juscelino Kubitschek. Já na quinta-feira será a vez do bairro Jardim das Palmeiras, na Rua dos Tico-Ticos, ao lado da quadra da Escola Estadual, nesse bairro, que é o Jardim das Palmeiras. E na sexta-feira, no bairro Liberdade, o ônibus biblioteca ficará na Rua Sérgio Bittencourt, ao lado da Associação de Moradores do Bairro. E ficamos por aqui com mais uma edição. Esta é a Rádio Nossa Cidade. Muito obrigada pela sua audiência. Jornalista responsável pela edição Bia Montes. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Rádio Nossa Cidade. Rádio Nossa Cidade. Rádio Nossa Cidade. Tchau.